Não, isso só é pegar. Estamos aqui no shopping agora. Tãozinho, né? Não pode faltar. Esse aqui é bem humilde, né, Lu? É, isso é. O que é isso aqui, será? Isso é berinjela. Berinjela. Vamos experimentar também. Ah, esse aqui eu sei. Esse aqui é macarrão. Olha, olha. Nossa, ali olha ainda. Nossa, que delícia, mano. Rapaziada, 31,94. Meu prato do dia. Humilde, caseiro, da dona Benta. Que delícia. Ah, o meu tá chegando. Olá, bem, senhorito. Por favor, em cima pela direita. Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo dos irmãos Bert. Tô sem meu irmão aqui porque eu perdi a introdução desse vídeo. Tô regravando ela pra vocês. Não, você é burro, cara. Que loucura. E, basicamente, o vídeo é comendo comida humilde versus comida de rico. Tava morrendo de fome. Eu tive essa ideia. Espero que vocês gostem. Deixem muito like aí no vídeo. Se inscrevam no canal. Vamos a 7 milhões. Me segue lá no Instagram. Meu irmão é Bruno Bert. E do meu irmão é Lucas Bert. E é isso. Um vídeo sem enrolação. Vida boa. E é mais. Muita atenção pra você que é de Brasília, Goiânia, Ribeirão Preto ou Osasco. Os próximos shows dos irmãos Bert serão aí. Então, se você não foi ou se você já foi aqui de novo. Muita atenção. Você pode adquirir também pra tirar quantas fotos você quiser com a gente. Tem gente que tira 5, 10, 8, 30 fotos com a gente. Você também pode adquirir o ingresso convivência. Certo? Convivência que é pra gente se conhecer melhor. São 30 minutos. Pode fazer qualquer pergunta que você quiser. Fora que você pode acompanhar o show pesado dos irmãos Bert. Então, você que é de Brasília, Goiânia, Ribeirão Preto e Osasco. Esses são os próximos shows. Os ingressos estão aqui na descrição. Terão outros shows também. Vai estar tudo na descrição. É que esses são os próximos, certo? E é isso então. Eu espero vocês no show. Pra gente se conhecer. Vida boa. E é mais. Isso. Quatro. Filãozinho. E a mortadela. A mortadela. E a mortadela aqui. Você vai pegar. Estamos aqui no shopping agora. Um pastelzinho, né? Não pode faltar. Comida humilde. Comida caseira. É só um pastelzinho. Bolinho de maquiagem. Não, bolinho de arroz. Bolinho de quiabo. É, de quiabo. Na minha terra é de quiabo. Esse é o quê? Não, tá deixando o saco só. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Deixa eu deixando o saco só. Vou pegar dois desses, tá, moça? Bolinho de quiabo, batata frita. Assada. Assada. Isso tá fritando tudo. Tá quente. Tá quente. Esse aqui é bem humilde, né, Lu? É, esse é. É, um pouco com tudo. O que mais aqui? O que que é isso aqui, será? Isso é berinjela. Berinjela. Berinjela empanada. Vamos experimentar também. Ah, esse aqui é o 6, que é macarrão. Ó, ali, olha. Nossa, ali, olha ainda. Nossa, que delícia, mano. Ó, show de bola. Aqui, né? Macarrão. Pode faltar também. Uma linguiçona? É, Zé. E o arroz e feijão, que é o tradicional, né? Tradicional da casa, né? Ah, ó. Feijão carioca, direto da Bahia. Carioca da Bahia, mano. É. Bola. Carioca da Bahia, é isso aí. Um ovinho, pra finalizar. Uma farofinha. Uma farofinha, uma farofa. Ó. Um caseirinho, prato. Bem caseirinho, bem humildezinho. Bem humilde. Nossa, quase foi embora aqui, mas tudo bem. Prato humilde. Salada, né? Tem que ter também. Ah, uma saladinha. Tomate, né, Zé? Que manda. Tomate nas beiradas, mortadela inchada. Isso aí. Tomate nas beiradas e a mortadela inchada. Pronto. Uma beterraba, né? Aqui, ó. Adoro. Beterraba. Beterraba. Marabona de beterraba. Arface? É, arfacinho. Escarola? Escarola. Esse é escarola? É bom, não? Tudo bom. Tudo bom, né? Isso aí. Cenourinha, né, mano? Cenourinha é boa, né? Show, tá bom? Filé, né? Deus abençoe. Nossa, é de graça? Show. Rapaziada, trinta e um e noventa e quatro. Meu prato do dia. Humilde caseiro da dona Benta. Da dona Benta. Show. Então, galera, eu vou começar a comer meu rango de hoje. Humilde. Carioca. Nossa, portanto, rapazinha, tá gostoso. Você acha que comida de rico é comida boa? Comida de humilde também é boa. Hummm. Hummm. Ah, o meu tá chegando já. Que delícia! Esse macarrão realmente é macarrão. Não. Ele tá aqui de beijo. Ah, o meu tá chegando! Olá, tudo bem? Senhorito, por favor, me cima pela direita. Pela direita. Que fruguesa. Muito obrigado, menino. Olá, senhorito. Verde, um camarão acebolado com você. Muito obrigado. Com uma coquita. Com uma coquita. Com um limonjito. Com um limonjito. E com um casulinho. Com um limonjito. Muito obrigado. Enquanto isso, eu vou na minha farofa com arroz e feijão. Senhor, senhora, senhora. Gostaria de um garfo e uma faca, por favor. Galera. Também peguei. Escuta, escuta, escuta. Escuta, escuta, escuta. Ó, senhora aqui ó, como... Muito obrigado, menino. E nada, aproveita sua refeição, meu amor. Querido amigo, vem aqui, por favor. Já que você trouxe esse negócio pra ele, eu tô precisando de um guardanapo. Então, se me dá gorjedita, gorjeta. Não, eu tô sem dinheiro pra gorjeta hoje. Então fique sem. Vira, vira, vira. Tá bom, vai. Vamos continuar com bolinho. Bolinho primavera, pra quem não conhece, tem arroz dentro. É, bolinho de arroz, né? Bolinho de arroz. E eu sigo no meu camarão. Mas o meu tem mais variedade. Olha aí, olha. Muito mais conteúdo do que camarão. Muito mais sabor do que arroz. Por acaso aí você tem raba? Você tem raba? Eu comeu o queimante. Não, galera. Eu. Ah, viagem. Comeu um pedaço do temaki? Comeu um pedaço do temaki? Vai embora daqui, menino. Comeu um pedaço do temaki? Não faça isso. Você comeu quase o temaki inteiro, menino. Ainda bem que eu vou... Muito bom, muito gostoso. Ah, muito temaki. Vamos experimentar esse temaki. Aproveite. Por acaso você tem raba? Beterraba? Você manja da zoeira, hein? Por acaso você tem... Maqui? Temaki? Nossa, aquela boca. Hum, hum, hum. Realmente, comida caseira, humilde é muito mais gostoso. Realmente, comida cara, muito cara, é mais gostoso. Mas eu tenho mais variedade. Como isto? Manjericão. Já comeu? Tendo muito aqui, tá muito gostoso. Agora eu vou pro meu pastelzinho. Hum, aquele pastelzinho. Camarones. Uma delícia. Garçom, garçom, por favor. Garçom, por favor. Gostaria de levar isto para a viagem? Claro! Se não. Por quê? Já tem minha inveja. Eu já falei que não tenho, amigo. Por favor. Então, Lô, fica com o teu pratito e come tudito. Senhor garçom, senhora garçom. Olá. Poderia me embrulhar, por favor? Claro, claro. Amigo, bueno, bueno amigo. Hum, satisfeito. Hora da sobremesa. Hum, buena ideia. Garçonext. Gostaria de um petit grato conjuntamente. Uma água gelulada. Água gelulada. Água gelulada. Água gelulada. E um petit grato. Perigado. O mais perfeito que eu não vou fazer para ti. Muito obrigado. Que petit grato o quê? Sou mais uma pão que uma tabela. Cerveza sargada. Hum, que gostoso. Senhor, aqui o petit grato. Hum, muito gostoso. Muito obrigado, menino. De nada. Minha água. Vou trazer. Então, mande logo. Falando cedo mesmo, né? Que cedinho. Hum, que delícia. Oh, 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 oh. Dá um pouquinho? Sua água. Muito obrigado. Você quer que eu deixe o taquito aqui? Com certeza. Com certeza. Dá um pouquinho? Obrigado. Mas é claro, querão. Desculpa, desculpa. Senhor, estou roubando a minha comida. Senhor, se você continuar assim, você vai ter que sair do restaurante. Perdão, perdão, perdão. Não, vale acontecer de novo? Não, gostaria de um copo, copo, copo. Copo. Não, não, senhor. Senhor. Senhor, filho absurdo. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Te gravou desde manhã. Gostaria de um camarão? Eu quero. Te gravou desde manhã até a noite. Então, deixa muito like. Isso aqui é parte 2. Isso aí. 100 mil likes. 100 mil likes. Isso aqui é parte 2. E é isso. Se inscreve no canal. Fala pra vocês, irmão. Fala pra vocês que eu tava querendo comer a comida do meu irmão. Porque tava parecendo muito mais gostoso. Rumo a 7 milhões. Se inscreve muito. Ativa o sininho que tá tendo muito vídeo da hora. E também se inscreve no canal dos nossos irmãozinhos aqui. Que eles estão rumo a quanto? 1 milhão. 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 É isso aí. Tamo junto. Vida boa. Valeu. Tchau.